oi gente vamos a mais um vídeo eu vou fazer duas placas hoje bem bonitas bem simples semana passada eu dei uma caixa mais trabalhada né essa semana eu vou fazer uma coisa mais simples mas super bonito e super vendável eu não vou usar tinta eu vou usar só o eu vou usar só o burgundi e o gel envelhecedor tabaco tá nas duas peças que eu vou fazer duas placas eu ia até pintar com sombra queimada mas eu resolvi fazer uma coisa mais rápida e fazer com gel porque pelo menos com gel eu passo apenas uma mão e fica legal já fica aquele tom envelhecido e fica legal tá uma ó eu já montei mais ou menos e ela vai ficar mais ou menos assim tá bom então a gente vai usar buchinha conforme eu vou fazendo eu vou explicando o que que eu tô fazendo tá que a gente vai usar bastante enfeite flor é fio empincerado né que eu vou fazer aquele emaranhado que fica bonito e vou usar esse ó foque nas coisas boas vou usar esse dole que ele é grande ó deve ter uns 25 centímetros mais ou menos aqui eu dei uma sombreada eu vou ensinar vocês tá e o papel de scrap eu já cortei na medida que a medida do quadro aqui dentro é 30 por 30 então eu já cortei para agilizar o nosso trabalho já cortei com a base de corte com estilete tá para ficar bonitinho e eu cortei ó tirinhas de um centímetro do mesmo papel que eu dou uma enfeitada aqui na borda do quadro tá bom então vamos começar eu vou colocar minha cola quente para esquentar porque eu esqueci um segundo eu vou abaixar aqui um pouquinho para ver se vocês conseguem enxergar o que eu tô fazendo ó uma buchinha de lavar louça tá já envelhecedor tabaco eu já lixei a minha peça com a 220 sempre somente aqui na ó sempre só aqui ó aqui e aqui dentro tá aqui também eu pego meu dedão ó dou uma lixada para ficar bem lisinha bem gostosinha tá mas uma coisa rápida ó porque a lixinha já deixa tão lisa que já fica legal por fora eu vou usar só a a bucha só dentro que eu vou usar o pincel tá você usando a buchinha assim parece que você fez uma pátina na madeira eu podia fazer um lenhato aqui eu só não fiz porque como eu vou colocar o pedacinho de papel de escrepe então eu não coloquei só tô passando a bucha aqui na quina pra ficar pintado também isso acaba com a buchinha gente fez isso joga a buchinha fora e pega outra porque em pallet então dentro não tem jeito por causa dessa aqui na quina né eu preciso de de pincel não precisa ficar bonito lá dentro porque vai o papel então normalmente eu faço só uma borda ó colocar mais gel trabalhar com gel envelhecedor a gente tem que ser um pouco rápida porque ó se ele vem pra cá e dá essa mancha você tem que tirar na hora se não vai ficar marcado tá então faz aqui nessa quininha antes ó não pode demorar faço a borda e já venho e limpo com gel que veio pra cá ó pra tirar a mancha tá não fica manchado eu tô vendo escuro não sei se vocês estão vendo clarinho aí tira a mancha tira a mancha com a própria bucha tá a última e atrás a gente passa com a buchinha que é bem rápido e a ficar bonito com sombra queimada também que não tiver gel quiser fazer com sombra queimada também ia ficar bem bonito eu vou já passar aqui ó passar aqui ó na minha frase eu vou passar aqui em cima mesmo não faz mal que vai sujar porque eu vou colar o papel tá gente pode passar com a buchinha mesmo ele fica parecendo uma parte na arriscadinha fica super bonito ó tá vendo ele fica arriscadinho parece uma pátina o único problema do gel é que suja a mão e eu pra trabalhar com luva eu não gosto muito de trabalhar com luva não só escureci um pouquinho e passei uma outra mão tá aí eu vou passar aqui atrás rapidinho rapidez pra passar atrás tá hoje em dia até móvel eu faço com se eu pudesse virar a câmera depois eu fiz dois móveis que estão aqui que eu ponho minhas coisas que eu fiz um com betume tabaco e um com o já envelhecedor e usei papel de scrap e usei stencil pena que eu não consigo virar aqui a câmera pra vocês verem que bonito que ficou os dois pra guardar minhas minhas coisas de artesanato eu vou dar uma pausa só pra secar tá ó sequei ver bem onde tá o buraquinho né pra colar o papel eu só tô limpando aqui um pouco do gel gente pra poder colar o papel tá ó vocês podem jogar um pouco de cola aqui normalmente pincel de pincel de cerda dura né só pra fazer os cantos ó o resto pode ir com o rolinho tá a gente nunca pode deixar excesso de cola mas também nunca pode faltar cola né se não o teu papel de scrap cria bolha e aí fica feio né então faz os cantos pincel eu só uso pincel da pigmel pincel pincel não perdão rolinho sempre pego um rolinho mais velho né pra não estragar eu em vez de jogar fora meus rolinhos velhos eu uso pra cola olha tá tudo com cola tudo direitinho vem com o papel posiciona eu vou usar esse ó da litocarte no final eu dou todas as referências do papel tá fica lá no descritivo do youtube tudo que eu usei colar o papel pode pegar espátula mão paninho que vocês se sentirem melhor pra colar isso é uma espátula tá mas por causa dos cantos né gente que eu acabo usando vai limpando porque as vezes fica cola aqui o gel você não é obrigada a invernizar lógico que a gente pode invernizar porque porque ela dura mais né tal mas não precisa tá gente se quiser já colar o papel aqui onde eu vou colar eu não vou usar verniz aqui isso aqui ó que eu fiz que eu fiz um centímetro e meio é o tamanho do papel e eu só fiz tirinhas com um centímetro e meio que eu vou brincar e vou colar aqui já ó em todos esses cantos aqui do meu quadrinho tá ele é do tamanho do canto aqui ó exatamente desse tamanho porque aqui eu vou colocar quatro corações de MDF então eu vou colar toda vez que a gente cola a gente é limpa o espaço né da cola que você usou que nem aqui ó eu usei a cola sujou eu limpo aqui meu espaço pra passar cola no outro pedaço se não a cola pega no meu papel e pode estragar o papel essa plaquinha aqui é facinho e super fácil e bonita ó limpo o espaço da cola já vou passar cola aqui nas duas tirinhas põe rente a madeira tá gente peraí que eu já mostro deixa eu colar o último ó tá agora ó eu tô com quatro coraçõezinhos destes tá esses corações eu peguei uma cor que combina com o papel então eu coloquei vou usar o burgundi chama vermelho burgundi ó da trocolas que me patrocina também então eu só uso tinta deles e é ótima a tinta deles tem cores lindas né pode pintar com rolinho pode pintar com pituá pode pintar com buchinha eu vou pintar com o rolinho só pra ser mais rápido vou prender eles aqui numa fita crepe ó vou prender meus corações vou pegar um rolinho pigmel esse pequenininho ó coloco pouquinho a tinta né porque eles são bem pequenininhos e lógico vou dar duas mãos esse coraçãozinho aqui eu vou envernizar eu vou voltar o o o o o o o o o Ficou manchado e vou dar outra mão, gente. Aí eu já vou secar, já vou envernizar, porque eles ficam prontos, os corações, tá? Aí a gente só vai montar o quadrinho. Rolinho pequenininho também, eu uso... Eu uso o verniz acrílico brilhante. Mas eu dou uma mão só, então ele não fica muito brilhante. Eu acho que ele dá um acabamento legal. Se você passa duas mãos, fica extremamente brilhante. Se você passa uma mãozinha só, não fica. Ele fica legal. Aí eu vou pegar um pituar, ó, e eu vou sombrear, tá vendo? Só pra não ficar tão branco no meu papel, eu vou sombrear um pouquinho toda a volta, que nem eu fiz aqui, tá? Então, pegou a tinta. Pode ser num isopor, pode ser num papelzinho. Aonde vocês quiserem, gente, ó. Deixa bem sequinho aqui. Tirei todo o excesso da tinta. Sequei, sequei, sequei. Então, às vezes, eu pego um paninho, ó, tiro ainda o excesso. Como eu quero bem pouquinho, aí eu vou sombrear toda a volta desse dole. Esse dole é da Artifácio Grandão, assim. Mas até em casa de doce tem isso, né? Porque isso aqui é uma toalhinha de docinho, de bandejinha, né? O pessoal inventou pra isso e fica legal. Ó, peguei tinta uma vez, gente. Já fiz a volta toda. Não precisa muito, tá? Volto a pegar meu quadro. Vejo a posição do buraco, né? E vou colar ele no meio. Como que eu vou passar cola aqui, gente? Não tem jeito. Eu vou passar com o rolinho. Posiciona ele aqui no seu quadro. Ó. Tá? Vou ver o meio direitinho. Vou posicionar e vou colar. Cola branca mesmo. Só vou fazer uma marcação aqui. Pra não dar caquinha depois, né? Eu uso muito meus dedos, ó, pra medir. Já marquei. Já marquei. Vou pôr um pouco mais de cola aqui, que eu tenho pouca. É perigoso passar cola no dolly, porque o dolly é uma película de papel muito fininha. Então, tem que tomar cuidado, ó. Eu vou do meio pra fora. Porque, às vezes, ele pega e ele volta e acaba... Pode rasgar, né? O dolly. Então, ó. Passei cola. Pego a minha placa. Vou na posição, né? Que eu marquei. E cola. Pode pôr um plástico, pode dar uma alisadinha, mas nem precisa, ó. Eu uso muito minha mão também. Não precisa. Ó. Já vou colar o meu foque. Aproveitar que meu rolinho tá com cola. Já passo nele. Ainda mais que vai colar em cima de um papel, né? Aqui, gente, não precisa nem medir, porque o meio do dolly, vocês já colocam o dizerzinho aqui, tá? Ó. Vou colocar um fio de pérola à volta do quadrinho, tá vendo? Que eu já passo nele inteirinho com cola de silicone e já venho colocando. Só que, ao invés de eu ficar fazendo lado por lado, eu já coloco nele inteiro. Agiliza seu trabalho. A cola já vai dando uma liguinha, né? E eu ponho, sabe? Bolinha, 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 bolinha. Gente, esse quadrinho aqui, eu vendo... Depende, tá? Mas R$75, R$85. Não fica um aqui na loja também. Graças a Deus, eu vendo bem minhas coisinhas. Tá vendo, ó? O fato de ter demorado um pouquinho, ele cola a cola super rápido. Você não precisa ficar segurando. Esse quadrinho pode pôr em casa, pode pôr num ateliê, pode pôr numa entrada de casa. Pode pôr, sei lá, onde quiser. Fica lindo, gente. Eu adoro esses quadrinhos. Faltou uma perolinha, eu vou tirar. Faltou não, ficou a mais. Certo? Agora, ó, eu vou fazer dois emaranhados de fio encerado. Eu coloco ele na... Gente, minha mão tá cheia de gel, tá? Ó, eu deixo esse fiapinho aqui e enrolo o fio encerado na minha mão. E a última... Ó, uma fica pra baixo, a outra fica pra cima. Junto, tiro da minha mão, faço isso daqui, ó. Tá vendo? Coloco um durex no meio, que a gente vai colocar flor. Flor, flores, quem tá me patrocinando é a Márcia Alexandre. São lindas as flores dela. Podem entrar em contato com ela no Facebook que ela... E pedir, fazer pedido de flores que ela tem de vocês, tá? São lindas as flores dela. Vocês vão ver a hora que eu colocar aqui. Que lindas. Ó. Eu peguei duas cores combinando com o meu papel. Então, eu peguei um bege e um verde, ó. Como é que eu colo isso? Assim, ó. Porque eu quero que apareçam as duas cores, tá? Colo com cola quente isso daqui. Então, eu vou pegar o canto do meu quadro, ó. Tá? E vou colocar aqui. Eu já mostro como ele vai ficar. Cola quente. Cruzando esse verde aqui. E... Aí, a gente bagunça esse fio, ó. Deixa ele bem bagunçadinho. Pra gente enxergar o verde e enxergar o bege. Normalmente, eu coloco a flor maior que eu tenho no meio, pra tampar o meu durex, né? Porque senão fica feio. Ó. Vou vir com uma outra. Tudo combinando com o meu papel. E vou colocar uma verdinha menor, ó. Não são lindas as florzinhas da Márcia, gente? Uma graça. Aí, ela me mandou uma bem pequenininha, ó. Que eu vou colocar aqui no finalzinho. O que que falta nessa placa? Colar meus corações aqui no canto, que fica uma graça. Já tá pintadinho, já tá envernizado. Cola branca com o dedo, ó. Pra ir pouca cola. Essa cola é forte. Eu vou fazer todos os bicos do coração, se encontrando com o bico do quadro. E os de baixo, eles vão ao contrário, tá? Ó, nem sei quanto eu demorei pra fazer essa placa, gente. Que eu não tô conseguindo enxergar aqui. Mas olha que linda! Tanto é que eu sabia que ia ser rápido e eu tô fazendo. Vou fazer outra pra vocês. Olha isso! Não é linda? Super simples e super bonita. Ó, eu demorei 28 minutos pra fazer essa placa. Tô vendo aqui agora. Isso porque eu pausei pra secar, tá? 28 minutos. Gostaram? Linda, né? Vou fazer outra rapidinho. Que é uma plaquinha nova nossa também. Nova não. Não é nova. Mas... Eu passei o gel também. Atrás, ó. Passei o gel envelhecedor. Eu vou colocar esse papel aqui, que é da Litocarte também. Lindo esse papel. Depois eu dou a referência também. Nos comentários, lá vai estar a referência dele. E eu passei gel atrás, ó. Com a buchinha. Aí eu deixei a frente pra passar com vocês também. Esse laser meu, ó. Alguma criança, alguém aqui na loja, quebrou. Gente, o laser quebrou, mas não tem problema. Não dá pra ver. Vocês colam na hora no papel juntinho aqui, que não dá nem pra ver, tá? Então, eu vou passar rapidinho, ó. Vou passar a buchinha com o gel envelhecedor. Eu não gosto de muito gel, porque senão a peça fica muito escura. E não precisa. Ó, quando é oval, vocês vão fazendo assim. Oval, redondo, tá? E eu acho legal a bucha, porque ela vai deixando riscadinha. Então, parece madeira mesmo. Ficou mancha, gente. Mais escuro de um lado, mais escuro do outro. Passa a bucha nele inteiro pra tirar essa mancha. Tenta deixar o mais uniforme possível, tá? Essa plaquinha aqui é de brinde pra vocês. Porque a outra foi tão rápida. Tá vendo, ó? Ó. Tá? Então, ela fica uniforme. Ela não fica com manchas feias de bucha, tá? O lar doce lar, eu também vou passar a buchinha. Gente, eu adoro usar gel envelhecedor. Eu acho que a peça fica linda. Você gasta pouquíssimo fazendo peças uma graça e vendáveis. Eu me preocupo muito com isso, gente. Eu faço peças vendáveis, tá? Peças que eu coloco na loja e vende. Às vezes, você faz peças lindas, maravilhosas, gasta uma nota, coloca um monte de coisa e a peça fica, fica, fica na loja, né? Então, eu gosto de fazer peças bonitas e vendáveis, tá? Vou colar o papel aqui no meu oval. Eu tinha passado aqui, ó, mas ficou manchado. Não sei se de durex, alguma coisa. Aí, eu peguei o outro lado e aqui na parte que tá feia, eu vou colar o papel. Colinha, pode ser direto. Rolinho velho. Uma quantidade boa de cola, mas não exagerada. Viro minha plaquinha, né? Pra ficar certinho. Colo meu papel. Sempre fica, não sei por quê, porque a gente põe, desenha, né? Mas sempre fica um pouco a mais, ó. Esse a mais, pode cortar com a tesoura. Não tem problema. A lixa demora, ele vai ficar atrás da placa e fica certinho com a tesoura. Ó, fica super certinho aqui, tá? Essa peça, ela não tem um encaixe que nem um porta-retrato. Você pode, tá? Então, eu vou passar uma colinha aqui, peraí. Passar uma colinha aqui, ó. Nesse oval. E vou colar esse meu ovalzinho aqui em cima, certo? Vou pegar um palinho, só pra limpar essa colinha aqui. Vou colocar a pérola também, a pérolazinha. Olha que lindo, turquesa com o gel envelhecedor, gente. Vou pôr a pérola em oval, ó. Eu começo sempre aqui no centro. Pode passar a cola em todo. Vem com a pérola, começa do meio, tá? Vou pôr a pérolazinha. Vou pegar a pérolazinha. Gente, onde não colar é porque não pegou cola Que eu acho que tá indo e não foi, tá? Vou pôr mais um pouquinho aqui E essa colinha aqui no que você pôs, ela cola Vou com o meu lardo oscilar quebradinho Vou passar cola aqui também Eu passo um pouquinho de cola aqui, ó Onde ele tá quebrado A maioria dos que quebram eu acabo usando e não tem problema Eu vou pôr na parte azul aqui, tá? E vou colocar flores aqui Vou usar o fio encerado também Só que eu escolhi, ó, azul e rosa Aquele mesmo jeitão que eu fiz o outro Coloca aqui na mão Enrola Ixi, deu um nó, peraí Puxa Puxa Eu ia pôr no canto essas flores, mas eu vou colocar no meio Faz a mesma coisa com o azul claro Poderia colocar um lacinho de renda Mas eu gosto do fio encerado Como eu pus o cordãozinho de pérola, né? Então eu prefiro o fio encerado Cola quente eu vou pôr aqui no meio Antes de pôr a flor eu vou mostrar Que eu cruzo ele, ó Ó, eu cruzo, tá vendo? Aí eu coloco as flores Pra tampar isso, né? Aí eu sempre coloco uma maior Pra tampar mesmo E depois eu venho com as maiores Com as menores, aliás Ó, uma pecinha Outra pecinha simples, rápida E bonita Sem muita Sem muita coisa, ó Não é? Essa então eu demorei Vinte e oito pra trinta e nove Demorei dez minutos pra fazer a placa Isso porque eu só tinha Eu tinha cortado Ui, minha flor Eu tinha cortado o papel já E tinha passado já o envelhecedor só atrás O resto Eu fiz tudo agora Olha que coisinha linda, gente Não é uma graça? Todas as peças são nossas De fabricação nossa Tá? É Qualquer dúvida É só ligar aqui Na loja É só entrar no site E Ver o endereço direitinho Ver o telefone Espero que vocês tenham gostado Das duas plaquinhas E Essa aqui também, ó Essas duas de hoje Espero que vocês tenham gostado Semana que vem tem mais Tá bom? Beijo aí pra todo mundo Então meus parceiros, ó True Colors Tintas Rolinho Pigmeu Que eu adoro os rolinhos deles Lito Cart Com papéis E A Márcia Alexandre Com flores Tá bom? Obrigado, gente Até mais Tintas Tintas Tintas